Hoje eu vou te mostrar as melhores habilidades para você escolher no Star of the Valley caso você esteja jogando co-op aí. Então se você estiver no multiplayer, dá para você explorar uma gigantesca infinidade de habilidade aqui. Poxa, Alice, sou do celular, não tem multiplayer. Eu mostrei uma forma de você jogar multiplayer acessando esse vídeo aqui através do Xbox Game Pass. Então se você é do celular, assiste esse vídeo aqui que também eu tenho certeza que se você começar a jogar co-op, vai te ajudar bastante a entender também as profissões. Então bora lá para você entender melhor sobre isso daqui, começando pela principal habilidade do jogo, que é o cultivo. O cultivo você sempre vai estar ganhando pontos quando você colher uma plantação. E se você já viu o vídeo antigo da Lizinha sobre habilidades, você sabe que artesão é a habilidade mais quebrada do Star of the Valley. Então essa daqui não pode faltar, belezinha? Ela é sua principal habilidade e é que vai te render mais dinheiro no jogo. Mas Liz, estou jogando co-op, qual é a dica? A grande dica aqui é você deixar uma pessoa apenas colher primeiro. Então se você estiver jogando co-op, seja com mais uma, duas, três, quatro pessoas, escolha uma pessoa que vai ser a responsável por upar aí a habilidade de cultivo. Deixa somente essa pessoa colher, porque quando você colhe, vai subir seu nível de habilidade. Então quando você tiver co-op, são mais pessoas que vão ganhar sementes iniciais, são mais pessoas para plantar, são mais pessoas para regar, são mais pessoas para conseguir dinheiro em si. Então nisso daqui você vai ter vantagem, porque sua fazenda sempre vai ter mais plantação do que o normal. Então uma pessoa colhendo todas essas plantações quando estiverem prontas, o nível de habilidade vai subir muito rápido. Então logo logo essa primeira pessoa que colher todas elas, vai conseguir artesão muito, muito, muito mais fácil. E é a partir daí que a gente vem com as dicas para os outros jogadores aqui. Então você já sabe que as principais habilidades que você vai pegar é sempre no nível 5 e no nível 10 aqui. Então para pegar artesão aí no nível 5, esse jogador que colher sozinho vai pegar aí, ó, cultivador. E no nível 10, esse jogador vai pegar o artesão. Já os próximos jogadores que tiver com você, usa essa mesma estratégia. Assim que a primeira pessoa pegar o nível 10 aí, a partir daí a segunda pessoa vai começar a coletar todas as plantações para ela também subir o nível muito mais rápido. E aí essa segunda pessoa não vai mais escolher artesão, porque a gente já tem a pessoa responsável por isso. Aí ela segue para o outro lado aí que é rancheiro. E aí a habilidade de rancheiro vai fazer com que os valores dos produtos subam 20% a mais. Até aí não é tão interessante. Mas a próxima habilidade do nível 10 vai fazer com que essa pessoa faça amizade muito mais rápido com os animais. Então nesse caso aqui, eu iria para mestre galinheiro. Não tanto pelas galinhas, já que os produtos aqui dos animais, eles vão ser passados pelas máquinas. E aí na máquina ele vai valer mais, ainda mais sendo vendido com o artesão. Mas aqui é principalmente pela amizade mais rápida com os animais. Então por exemplo, coelho é uma coisa que a gente precisa aí do pezinho de coelho logo. Então é nisso daqui que vai ajudar. Você vai ter uma amizade mais rápida com os animais e eles vão dropar mais produtos aí para você e em melhor qualidade. E depois que você fizer a amizade aí com o pessoal do seu galinheiro inteiro, aí você troca para a habilidade de pastor. No pastor você sobe todos os animais aí do celeiro também. Então essa é uma ótima forma de você combar aí as duas habilidades de uma pessoa só. Você só não pode esquecer que a pessoa que pegar essas habilidades dos animais, ela que precisa ir lá todo dia cuidar dos animais e ficar responsável por fazer o carinho nos animais. Belezinha? E aí outra coisa, se uma pessoa já tiver pegado a habilidade de artesanato, não se preocupa, todo mundo da fazenda vai poder vender os produtos que o produto já vai elevar o preço. Então nesse caso aqui, a pessoa do artesanato não precisa ser ela que vende. Mas já a pessoa que pegar a parte dos animais, ela precisa ser a responsável por fazer os carinhos. Belezinha então? Ah Li, eu não gosto muito de animais, eu não acho que vale tanto a pena assim. Ou Li, a gente tá em terceira pessoa, o que a terceira pessoa faz? Então nesse caso aqui, você abre uma possibilidade ainda maior. Se você tiver uma terceira pessoa, ou você não estiver tão preocupado assim em conseguir lucro dos animais, você pode na primeira opção escolher a habilidade de cultivo de novo. Só que ao invés de você pegar artesanato, agora você vai pegar a habilidade de agricultor. Porque o agricultor vai fazer com que suas plantações cresçam 20% mais rápido. E isso é uma coisa sensacional no jogo. Então se você estiver focado em ganhar dinheiro, isso daqui vai ajudar muito. Você ter uma pessoa com habilidade de agricultor, e outra com habilidade de artesanato, é a hora que chove dinheiro aí na sua fazenda. Então é uma dica muito boa aí, caso você não goste muito das partes dos animais. Então só lembrando uma coisa aqui, a pessoa que pegar essa habilidade de cultivador, e depois agricultor, ela precisa ser a responsável por plantar todas as coisas da fazenda. Então anota isso aí, não esquece, pelo amor de Deus. Somente a pessoa que é agricultor precisa plantar as coisas, senão as plantações não vão crescer mais rápido, belezinha? Então só a pessoa com essa habilidade aqui fica responsável por plantar tudo. Vamos agora para a nossa próxima habilidade, que é de mineração. Aqui a gente vai seguir esse mesmo pensamento do cultivo que eu acabei de te ensinar. Aqui a primeira pessoa aí que conseguiu pá, vai pegar aí ó, minerador. Por quê? Minerador vai te dar mais minérios. E com mais minérios no início do jogo, você consegue evoluir muito mais rápido. Já na próxima vez aí no nível 10 dessa pessoa, aí ela vai acabar escolhendo garimpeiro. Porque se você é um jogador iniciante, carvão é uma coisa que vai ser preciosa aí desde o seu início do jogo. Então assim você vai conseguir evoluir essa parte de mineração muito mais rápido. E já a segunda pessoa que estiver jogando com você, ela pode ir para o lado de geólogo. Porque a parte do geólogo vai fazer com que drope muito mais joias para você. E com essa pedra preciosa, você já pode vender desde o início do jogo. Que inclusive eu fiz uma super dica aí no episódio 9, lá na série que nós estamos fazendo aqui para iniciantes. E assim você tem o melhor dos dois mundos. Você consegue aí evoluir sua mineração muito mais rápido para fazer as coisas na sua fazenda. E ao mesmo tempo você tem a profissão de geólogo aí, que vai fazer você conseguir mais joias para ter mais dinheiro rápido no jogo. E a partir disso, na habilidade 10 aí do geólogo, você vai pegar gemólogo, que vai fazer essas joias valerem ainda mais na hora de você vender. Então entende como jogar com o opo e tem suas vantagens aí se você souber equilibrar justamente essas profissões entre os jogadores. E ó, se essas dicas da Lizinha já está fazendo você, ó, expandir aí seus pensamentos, já clica aqui no likezinho, já se inscreve no canal para a Lizinha continuar te dando muito mais dicas de Stardew Valley. E como na anterior, se uma vem puxando a outra, vamos agora para a nossa habilidade de coleta aí. A primeira pessoa que chegar no nível 5 de coleta aqui vai pegar Silvio Cultor. Porque essa pessoa vai conseguir 25% a mais de madeira no jogo. E você sabe que madeira no seu início de jogo é preciosíssima aí. Então se você é o jogador mais iniciante, com certeza Silvio Cultor vai te ajudar bastante. Já quando você chegar no nível 10, aí você vai escolher Lenhador para conseguir madeiras de lei extra com essa habilidade aqui. Até porque torneirinha é o lixo, ninguém vende coisinhas de torneirinha. Então é uma bosta, esquece essa habilidade aqui. Pegue Lenhador aí no seu nível 10, que vai te ajudar bastante. Já o nosso segundo jogador, aí ele vai para o outro lado. Ele vai pegar a habilidade de coletor. Nesse início aqui, as frutinhas extras que ele vai pegar, até que vai dar bastante ajuda aí, para você conseguir sempre ter comida. Porém, a habilidade quebrada aqui no caso, vai ser a botanista para ele escolher. Por quê? Porque botanista, na hora que você começar a colher as trufazinhas do chão dos porcos, você não vai precisar passá-la pela máquina. Ela sempre vai vir com qualidade de irídio. Tudo de coleta que você pegar aí no chão, vai vir com qualidade de irídio. Então, principalmente as trufas. E você sabe, se assiste os vídeos da Lizinha, que os porcos são os animais mais quebrados aqui por causa da trufa, você nem precisa passar pela máquina. Você pode vender a trufa de irídio direto aí, que vai te render muito dinheiro, sem precisar passar pela máquina. Porque a diferença é tão pequenininha, que não acaba não valendo tanto a pena assim. Então, já coloca direto para vender. Trufas de irídio aí, vão fazer você conseguir muito dinheiro no seu jogo. Então, nessa daqui, uma boa dica é justamente deixar cada um brilhar aí, na parte que é melhor. Então, a pessoa que tiver botanista, vai ser a responsável por coletar todas as trufas, por pegar as frutinhas, por sempre pegar os itens de coleta. Já a pessoa que tiver habilidade de madeira aí, deixa essa pessoa pegar as madeirinhas, conseguir madeira de lei com isso, pegar as madeiras dobradas aí, que as duas partes aí, ó, combinadas, vão render muita, muita, muita prosperidade para a sua fazenda. Vamos agora para a nossa habilidade de pescaria aí. Se você for a primeira pessoa a chegar no nível 5 de pescaria, eu recomendo que você pegue pescador. Justamente porque os peixes vão valer 25% a mais do dinheiro aí. Se você está acompanhando a série da Lizinha, sabe que pescaria é uma coisa que vai te render muito dinheiro no jogo, desde o seu início. Então, pescador aqui vai ser a sua melhor escolha. Já quando você chegar no nível 10 aí, se for uma pessoa que pesque muito e estiver no início do jogo, você pode escolher mestre pescador aqui para fazer os peixes valerem 50% a mais, que é bastante coisa também. Mas se nesse caso aqui vocês já estiverem muito próspero, bastante dinheiro aí, porque você pegou as profissões certas que eu falei logo ali antes, então você também pode pegar aí a habilidade de pirata para pegar mais tesourinhos aí. Não precisa pegar peixe se você não estiver mais vendendo tanto peixe assim. Já outra pessoa aí, você vai escolher justamente a habilidade de armadilheiro. Essa pessoa vai ser responsável por fazer dinheiro com covos. E se você já jogou Stardew Valley, sabe que mexer com covos é um saco, porque eles são caros para fazer, porque você tem que ficar trocando as coisas. Então essa segunda pessoa aqui vai escolher essa habilidade de armadilheiro aí. Já quando essa segunda pessoa chegar no nível 10, ela tem duas escolhas que são bem interessantes. A primeira escolha é, os covos nunca virem lixo. Essa vai ser a habilidade de marinheiro. Então se você é uma pessoa aí que não gosta dos lixos, que ele fica enchendo o saco, você pode escolher essa profissão agora. Já se você quiser escolher aí mestre das iscas, você não precisa colocar isca nos covos, que também é um saco fazer isso. Mas eu acho que é um saco maior você botar isca lá e elas vir lixo. Então eu prefiro deixar o pauzinho de isca separado ali e sempre sair trocando as partes dos covos e eles não virem nenhum lixo. Então essa é uma super dica para você aproveitar os melhores lados dos dois mundos sendo um pescador aí. Fica ao seu critério qual você quer escolher aqui da parte dos covos, então. E por último aqui, e ficou por último, porque realmente é a menos importante, a nossa habilidade de combate. Essa aqui é um grande tanto faz aí. Eu sempre vou escolher a parte de lutador e bárbaro, porque eu sempre acho que dano é melhor no jogo. Mas caso você tenha feito uma outra build, caso você goste aí de jogar de adagas, aí você pode ir para outra habilidade aí. Mas nesse caso aqui, vai pelo que você ou seu amigo aí, jogue mais ou menos. Então se ele gostar de adaga, vai para o outro lado. Mas nesse caso aqui, como eu nunca gosto de adaga, eu sempre acabo indo aí pelo dano, tanto com a espada, tanto para jogar com o martelo. Belezinha? Puxa, ele viu seu vídeo agora, a gente escolheu tudo errado aqui. Então se por acaso isso aconteceu, não pense duas vezes antes de ir lá na estátua e trocar a sua profissão. Belezinha? Qualquer coisa, tem o meu vídeo aqui falando de habilidades, caso você esteja jogando sozinho, ou caso alguém queira trocar a sua habilidade aí. Então, muito obrigada por assistir mais um vídeo. E olha só, o YouTube não está entregando os meus vídeos que não são de Stardew Valley. Então se você gosta da Lizinha, dá um apoio nesses outros vídeos que eu vou deixar aqui no final. Belezinha? Muito obrigada para a minha galera do Apoia-se aí, que tem me ajudado super, super, super. Eu te convido a dar uma olhadinha e não esquece de olhar esses vídeos que eu vou deixar aqui no final. Belezinha? Um beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!